e agora vai então bom de chance de jogar muito jogo tem um conhecimento que joguei ele falou gamepad recomendado vou tentar mais uma vez senão filhão e olha a configuração padrão o que que pariu cara o cara lestinha chata com isso velho E aí e os caras indica com o turma tu não consegue usar o controle fica a dica aí eu não adoro algum idiota pegou o meu controle e rolou o filho os momentos melhor nem voltar aí o filho tá tensionado impressionante né é que é e aí é isso Fernanda esperando não pode ver um fio que ela esperando é a menina que limpa aqui né a equipe e ela pode ver um fio aqui em casa que ela pega enrola nessa enrolada aí deixa eu ver se tem português, não Aquilo era tutorial? O jogo é isso aqui? E aí o o o o Tchau. e esse é bom que o tio é fã e desceu com ele Jesus eu achei que era um jogo que você jogava mesmo o que eu estou tomando dano? ah porque eu estou com tempo sem pegar coisa é isso? morreu de comida de rabo ele era amigo do não era amigo da OMS né então votou em Messias ainda pegou covid isso é trabalho de trabalho de Cristo né então tinha meio que uma introdução ali e eu pulei pior que agora tu me fudeu porque a volta ali né hum olha lá mas aí eu tô um tempo sem pegar se liga vale a pena pular e não pegar tudo aí tu pega as que faltaram e ganhei mais um negócio ah mas eu entendi de novo na mesma fase ah porque eu cliquei para restartar o leve ah mas eu entendi de novo na mesma fase ah porque eu cliquei para restartar o leve e aí aí e 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 aí eu não acredito Ah, eu não preciso pegar o tudo, não É, o jogo é isso aí, ó Se você que estiver assistindo Quiser me mandar que pegou 100% O jogo Eu vou falar contigo Pô, irmão Não tem mais o que fazer, não Mas se quiser me mandar aí, manda Eu falo, pô, o jogo aí do Sei lá Que porra é essa Falchinho É muito legal Do nada Ah, tá, tá vendo Dentro do coisa tem roupinha Ih, eu posso Ih, caralho Tem que ficar de olho aí no bagulho Caralho, vocês são fãs Fico falando putaria com vocês Esqueço Ué, mas aí como é que é pra passar então Vamos, chapapau Mas como é que eu pego ali então Entendi como é que eu pego aquele baú ali não Eu só abro pra um lado Ah, tem um caminho ali por cima Ah, tem um caminho ali por cima Viciado em sacanagem Ah, fiz tudo errado Meu, o que? O que vocês estão falando, meu Deus do céu? Meu de maluco doido Manico Cara, mas esse boneco ele é muito feio Cara, ninguém gosta de Falchinho, brother Tava ruim, dá pra piorar Claro que eu vou equipar isso Oh, caralho O que vocês estão falando? Caralho Caralho, a barriguinha dele Ele tá igual o Sonic do... Meu Deus, a esquela skin do Sonic no Fall Guys Puta merda Que negócio horrível era aqui Tá igualzinho Passei, tá bom Mas isso, ele tem pulinho, pulão É legal Eu compraria? Tá aqui Não sei, mas tem gente que gosta de jogo assim Não Me lembra desse maluco não Pelo amor de Deus Não, ele não chegou ao coisa Mas querer, ele queria Mas que isso, gente Se ela falasse sim Eu acho que ele não negava, não Ele pode ser hoje? Ah, mas aí eu finalizo a fase Ih, eu errei Mas acertei Ah, eu vou morrer Já morri Questão de honra Vai se foder, pô São os problemas dos emotes, né Cada um interpreta do jeito que quiser E os emotes da Twitch Ah, não Demônio Capeta Eles são bem claros O que eles querem dizer Ah, não Mas eu talvez dê Talvez dê sim Vai dar sim O que eu ganhei? O jogo tá falando que eu sou esse gordinho aí É isso? Esse emotes significa isso aí? Ah, isso aí Pode ser Coisa de dentinho Assim Coisa de dentinho Possível passar ele por cima Mas agora ele foi complexo Ah, eu só vou passar Quem é que tá? Tem uns caras que curtem o negócio do Atimity, né? Eu acho que é tipo o cara que compra carro grande, tá ligado? Tem piru pequeno Tá jogando Ah, falta pouco pra eu pegar Beleza Mas jogar só pra isso? Aí Não Mamara Mamara Tava jogando só o joguinho dele lá E tava quase É melhor não pegar Revoltante, pô Tá maluco Quero ver como faz esse pulo aqui É impossível fazer esse pulo Tá louco Nossa, e tem o negócio do timer ali, tá vendo? Quanto tempo você... Nossa, tá maluco Tá maluco A galera fica doido com isso aqui Ah não, eu fiz no menor tempo e peguei tudo Eu fiz a porra Legal, hein? Não, mas você se divertiu? Em nenhum momento Ah, vou tomar um curso Um gásinho aqui também Aê Nada Aí que tá Nada Nada Só pra você falar que Ah, eu consegui fazer Um gásinho aqui Ah, agora tu me fudiu Não tem calça assim Ah, sei lá O que é? Agora Caralho, a perereca ali Oh, que susto Lembrei que eu botei a grade Ontem a perereca entrou aqui de novo Safada Ah, que que é isso Ah, olha Isso aqui não é da hora não Não tem nada Eu prefiro jogar aquele outro lado Que jogar isso aqui Mano, é pouco não É muito mais Chatíssimo Ah, e todo gesto também Não precisa ter É, meia hora não Não Criança você joga Você bota pra jogar Super Mario Porra Você tem o Nintendo Switch Caralho Tu vai comprar isso aqui pra criança Tem que ser um monstro Pra comprar isso aqui pra criança Joga que a criança não vai passar das fases Não vai pegar as paradas Ainda vai jogar o videogame no chão Ah Vai jogar o videogame no chão Não vai pegar as paradas Sim Já Boa Ahahahah! E aí E aí E aí E aí E aí e tem que dar o like no canal tem que dar o like no vídeo tem que dar pelo amor de Deus pô pelo amor de Deus tem que dar o like cara e dá o like aí e aí eu fico muito mais que criança mesmo aí tu tá correndo atrás da cenoura mesmo porque eu pulei a parte que eu falar e explicar E aí E aí E aí E aí E aí E aí é isso que importa E aí E aí E aí E aí é bom saber E aí como é que ele quer que eu faço é o danço E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu falar os maluco que joga Celeste que deve gostar disso aqui E aí E aí E aí E aí E aí o que mais você gosta também já tá tipo E aí o que foi o que que deu foi Então é isso aí, New World Available Valeu, vamos ver o próximo Aqui Pô, legal, hein Celeste versão criança O boneco pula sozinho Só tem que apertar o botão na hora Se ele fosse jogo rítmico Talvez É Você Entregado, ah, legal Manoel Cara, dois M M Porra Ate foder, né Tá doido, o cachorro Tá igual um fantasma Que susto Nossa, ainda vai mais pra frente Piora a situação Nossa, olha isso O jogo é O jogo é 28 Tá por dois reais Você acha que seu dinheiro vale A dois reais Wunderling Adeus, Wunderling Pra mais eu vou te ver na minha vida Um abraço Essa foder Essa bruxa aí também Caralho, tem uma câmera em cima da vaca Nossa, olha isso Que susto